E faltam menos de 150 dias para o início da Copa do Mundo. E na reta final de preparação para o torneio, já está quase tudo pronto para receber o Mundial. Dos 12 estádios que serão utilizados no torneio, seis já foram inaugurados. Aqui em Brasília, o Estádio Nacional foi inaugurado em maio do ano passado e já foi testado em diversas ocasiões, inclusive na Copa das Confederações. As outras seis arenas que ainda estão em obras devem ser inauguradas, segundo o governo federal, até o mês de fevereiro, a tempo de receber eventos teste antes do Mundial. Também já foram testadas as arenas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza. Entre os estádios em fase de finalização está o palco de abertura do Mundial. A Arena Corinthians, em São Paulo, alcançou 95% das obras concluídas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a previsão é inaugurar a Arena das Dunas no dia 22 de janeiro. Os trabalhos no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, local de cinco partidas do Mundial, atingiram mais de 97% de execução. O único estádio na região norte do país, a Arena Amazônia, em Manaus, terá capacidade de 44 mil pessoas e já alcançou a marca de 95% das obras prontas. Já em Curitiba, a Arena da Baixada se aproxima de 90% de conclusão. Em Cuiabá, cerca de 90% das obras foram concluídas e o gramado já foi plantado. Nós estamos monitorando as obras desses estádios. Esses seis serão entregues, então, até fevereiro. Nós já estamos montando um plano operacional para organizar o evento Copa do Mundo. E terá, nesse período de fevereiro até maio, eventos testes nesses estádios, para que eles fiquem aprimorados e fiquem à disposição para o evento. A projeção do governo federal é de que cerca de 600 mil turistas internacionais venham ao Brasil durante o Mundial. E três milhões de brasileiros devem viajar pelo país no período do torneio. Para receber todo esse público, uma das grandes preocupações do governo federal são os planos operacionais da Copa, que envolvem aspectos como segurança, telecomunicações, energia, saúde e voluntariado. As obras de infraestrutura, portos, aeroportos e mobilidade urbana também seguem avançando e vão ser entregues antes do Mundial. São bilhões de reais em investimentos. Em torno de 8 bilhões de reais de financiamento. Nós temos o financiamento também de mais de 8 bilhões nos projetos de mobilidade urbana. Temos em torno de 3 bilhões e meio de investimentos nos aeroportos. Em torno de 600 milhões de investimentos nos portos. Além de investimentos na área de segurança, em torno de 1 bilhão e 900 milhões. Na área de telecomunicações e também na área do turismo. Investimentos que vão deixar um legado importante para o país. O legado material são as obras. As obras de mobilidade urbana, as obras nos aeroportos, nos portos. Os projetos que têm investimento na área de segurança. Construindo centros de comando e controle que ficarão à disposição desses órgãos para atender a população. A ampliação da banda larga. Projetos relacionados à educação esportiva. Deixará, portanto, nessa área também um legado. E o legado imaterial, que além de ser ligado do esporte e da educação, ele também é relacionado ao fortalecimento da imagem do país. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do planeta que estará assistindo os jogos da Copa do Mundo. E não tenha dúvida, o fortalecimento da imagem do país no mundo é um legado imaterial importante. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo. O Brasil vai se mostrar para mais da metade do país no mundo.